Vamos ver o momento então, na minha opinião, fake que dói do pedido de namoro do Lucas em relação a Jaqueline. Vai lá, Dani. Já decidiu? Vou casar de... De preto. Safada, tu ia falar. Mano, da onde que você tirou esses assuntos hoje? Você tá bem? Peraí, você tá bem? Só porque eu durmo em dois dias ali embaixo? Você não falou o nome da filha mulher ainda. Eu falei o nome do filho homem. Não vai fazer, não? Vai gastar umas... Baixo. Amanhã... Ah, você não tá na baixa não. Não tô na baixa, não vai ajudar. Pra você fazer uma função lá embaixo. Você tá com a mente muito vazia. Mas eu, seu tio, se eu for pai, eu vou ser um bom pai. É? Eu não sei se é um bom esposo. Um bom esposo, já não sei. Você é chato, cri-cri, insuportável. Eu, com um mês, eu já tô querendo te, olha, te tacar aquele cinto ali. Você quer me dar um pé na bunda, né, safado? Ele não quer. Ele não sabe mais como fugir. Bom, convenceu aí esse pedido de namoro? A gente tem que parar de ser cego, gente. A cegueira, ela nos aliena. Essa que é a grande realidade. Você pode gostar do Lucas, você pode gostar do jogo dele. Isso não quer dizer que ele não está, né, suscetível a erros e a críticas, né? Ninguém é maior do que o próprio jogo. E é isso que a gente precisa entender. Nós, como sociedade brasileira, a gente precisa entender isso aí em diversos âmbitos, né? Porque a pessoa gosta do Lucas, ela não aceita crítica. A pessoa gosta da Raquel, a pessoa não erra, a pessoa é perfeita. Isso vale, né, como eu disse, para todos os âmbitos da sociedade brasileira. Quando você gosta de um determinado político, de um determinado time de futebol, você não aceita críticas, né? Criticar pessoas que são intocáveis, né, faz com que a gente receba aqui comentários de que somos invejosos, de que somos isso, que somos aquilo. Não, a gente só não é cego. Que pedido mandraque, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Foi com a aliança premeditada, né? Isso é fato. Levou dois anéis ali de forma premeditada. Leva a foto da Jojo, que já tem um outro relacionamento aqui fora. Sendo que ele é ex dela. Quem que leva a foto de ex para a reality? Pelo amor de Deus. E ainda quando ele faz esse pedido de namoro, ele se aproveita justamente de uma ocasião em que ele está na roça. Ele teve quase dois meses para pedir a Jaque em namoro. Mas aí ele pede justamente no dia que ele está na roça para fazer essa ceninha. Aí ele prepara ali o feno na caixinha, faz uma declaração de amor. E ela, certamente, dela eu acredito 100% que é um amor genuíno, que ela está com os olhos ali brilhando, né? Está realmente entusiasmada com esse relacionamento. Agora, Lucas, você não me convenceu em absolutamente nada. E detalhe, né? O Tiago Sodré, que participou, o jornalista que participou da live anterior aqui com a Cíntia, garante, segundo informações fidedignas que ele tem, ele é um grande jornalista, né? Que é colunista de vários e vários portais de especialistas no ramo das celebridades. Ele disse que você já tem uma outra pessoa aqui fora, inclusive uma pessoa que é responsável por bancar as suas redes sociais e que você pode se tornar a nova janja do Brasil nos próximos quatro anos. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, quem entendeu, entendeu, e quem não entendeu, né? Isso quem disse foi o Sodré, não sou eu, é uma informação exclusiva dele que ele bancou aqui no nosso link podcast. Agora, o que eu achei feio? O que eu achei extremamente fake? Porque, né? Não convenceu, Lucas, pelo amor de Deus. Mas quero ver se eu estou louco da cabeça ou se vocês concordam comigo. Deixa eu ler aqui o pessoal do chat. Fernanda Bonfim, também acho que o Lucas não ganha, não. O Lucas, ele despencou na preferência popular, mas não como a Kali, né? Ele estava em primeiro disparado, hoje acho que ele é o terceiro, o quarto, justamente por essas atitudes um pouco incoerentes. Tá certo que o pessoal comprou a ideia dele, que ele é realmente perseguido no jogo. Então, ele tem tudo para ir para a final. É um participante bacana, é um participante que se posiciona de uma forma muito coesa, muito coerente. Ele concatena bem as ideias, essa que é a grande realidade. Só que esse pedido de namoro, não. Para mim, não vai passar, não. Então, Kelly Santos, Bruno, o Yuri deixou a Jaque sem fazer nenhuma atividade, pensando que ela iria sair. Se ferrou, kkkkk. Verdade, verdade, né? Ele não deu tarefa para a Jaqueline, porque ele imaginou que a Jaque fosse embora. E aí, caso a Jaque fosse embora, de fato, como eles imaginaram, aí ele teria que delegar a função do bicho, do animal, para outra pessoa, ia ter que se indispor e tal. Então, para evitar isso, ele já deixou a Jaque sem nenhum trato. Legal para ela, que vai poder descansar, vai poder curtir esse momento de volta da roça, vai poder dormir até duas da tarde, namorar bastante lá com o Lucas.